Eu usei pasta de dente. Primeiro eu tomei um banho bem quente e deixei cair bastante água no lugar, tá? E aí depois, com a pasta de dente, pode usar sorriso, colgate, eu usei uma pasta de dente branquinha, você vai colocar no lugar, tá? Coloca bastante pasta de dente. E pra não sair, eu fiz isso à noite, tá gente? Pouco antes de dormir. Pra não sair, eu coloquei um curativo em cima, um band-aid. E aí eu fui dormir. Pra mim, gente, pra mim, eu fiz por três dias, foi suficiente. Quem quiser fazer por mais tempo, né? Faça por mais tempo, acho que cada um vai reagir de um jeito mesmo. E, gente, é muito importante que caso a pessoa não vê melhoria, já correr e procurar um médico, que às vezes a pessoa acha que o furúnculo não é, tá? Não vamos brincar com a saúde, não. Mas as dicas caseiras são sempre muito boas, principalmente, né, várias pessoas testaram e viram que realmente funcionou. Pra mim, ó, dica ótima. O meu já tá quase sarando, não vou mostrar. Porque o meu furúnculo deu no bumbum. Eles adoram andar debaixo do braço, é sempre assim, nos piores lugares. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até a próxima. Tchau!